Alô torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades, as últimas informações do Fluminense e aqui é assunto sério, né? Vamos comentar, o Fluminense pode finalmente ter uma mudança, tá? E quando eu falo mudança, não é mudança só de peça, não, eu estou falando de mudança, é redefinir a rota e tentar mudar o que está acontecendo porque a situação do Fluminense, de fato, não é muito boa no Campeonato Brasileiro, mas o Fernando Diniz dá indícios que isso pode acontecer, vou trazer para você. Além disso, vamos falar sobre Marcos Paulo, Marcos Paulo que foi ali flagrado no jogo do Flamengo, do nosso rival, né? E eu quero te explicar uma coisa em relação a Marcos Paulo, que eu acho que o Fluminense tem que parar de dar mole para o Marcos Paulo, cara. Chega, né? Pelo amor de Deus, né? Mas, bom, eu vou... Vamos começar por essa daí, né? Bom, galera, para quem não lembra, Marcos Paulo, ele foi... Ele foi... Ele teve uma lesão, tá? Essa é uma grande verdade. E ele pediu, né? Para tratar essa lesão no Fluminense, tá? Porque, de fato, é o clube que o revelou e tudo mais. Ele atualmente pertence ao Atlético de Madrid, né? Então, ele pediu aí para poder tratar sua lesão no Fluminense. Show de bola. Até aí, né? Ok. Beleza. Ele foi... Tratou a sua lesão. Tanto é que lá no dia 17 de janeiro a gente trouxe essa informação aqui, né? A gente tinha conseguido essa informação, que já tinha feito um vídeo. É... E... Não existe chance do Marcos Paulo voltar ao Fluminense nesse momento, né? Então, a informação que eu tinha era essa. Ele estava tratando as suas lesões, porém o Fluminense não tem interesse... Não tinha interesse de contar com o futebol dele. Mas se a gente voltar um pouquinho mais na linha do tempo, a gente vai ver Marcos Paulo é um jogador revelado no Fluminense. Uma das grandes joias do Fluminense. Ele era um dos jogadores, assim... Ele era muito talentoso na base, né? Tanto é que ele sobe, né? Para o time profissional. E com a subida dele, ele se destaca, mas o seu contrato fica próximo de terminar, né? Já estava vivendo aquele momento de mudança de diretoria, né? E tudo mais. E acabou que o contrato dele fica no fim. E o Marcos Paulo toma a sua escolha de não renovar com o Fluminense. Então, assim... O primeiro vacilo do Marcos Paulo, na minha opinião... Tá? Ah, mas a diretoria na época também vacilou, não sei o quê. Não, mas quem não quis renovar foi o Marcos Paulo. Marcos Paulo não quis renovar. Por quê? Porque ele já tinha brilhado no profissional e ele já tinha proposta de outros clubes da Europa. Então, se ele não renovasse com o Fluminense, logo, a saída dele para esse clube seria mais fácil, né? Porque aí o Atlético de Madrid não teria que pagar nada ao Fluminense, né? E pagaria apenas ao Marcos Paulo. O Marcos Paulo apenas iria para lá. Contando toda essa história, resumindo para você. Após isso, o Marcos Paulo não conseguiu se destacar no Atlético de Madrid. Ficou sendo emprestado para outros clubes, até para o clube da Série B de Portugal. Tudo bem. Depois ele vem para São Paulo, joga no São Paulo, se machuca, perará. E começa a situação dele, mesmo não querendo renovar com o Fluminense. Mesmo tomando uma atitude que prejudicou o Fluminense, porque o Fluminense não ganhou nada. E o Fluminense revelou o Marcos Paulo. O Fluminense investiu no Marcos Paulo para no fim não ganhar nada. Mesmo depois disso tudo, desse vacilo, primeiro vacilo e o segundo vacilo, né? Ele pede para tratar a lesão no CT Carlos Castilho. O Fluminense topa, pede de início, sei lá, alguma coisa assim. E o Fluminense topou, ele tratou a lesão e tudo mais. E ontem, não sei se foi ontem, o jogo foi ontem. Bom, de qualquer forma, saiu aqui um vídeo no Paparazzo Rubro Negro, no Perdigão, aqui no pessoal que cobre o Flamengo. Do Marcos Paulo flertando com o Flamengo. Olha isso. Marcos Paulo, gostou da torção do Flamengo e da atuação? Ele dá um risinho e tal. Então ele estava lá no jogo do Flamengo, né? Flagraram ele ali e ainda perguntou, e aí, gostou da atuação do Flamengo? Ele faz assim, abre um risinho e tal. Então assim, galera, eu sinceramente acho que, na minha visão, tá? Minha opinião, eu acho que o Fluminense tem que fechar as portas para o Marcos Paulo. Porque, primeiro, ele não renova o contrato, faz o Fluminense deixar de ganhar milhões. Segundo, o Fluminense abre as portas novamente para ele, para ele tratar a lesão. E o que ele faz depois? Vai lá para o rival, para flertar, flertar com o rival. Bom, é claro que eu não acho que o Marcos Paulo tem bola também para jogar no nosso rival, não tem bola para jogar no Fluminense, né? Mas eu estou te falando conceito, caráter. Eu quero dizer, eu não estou te falando que ele é um mau caráter, né? Eu sei que é a profissão dele, ele vai tentar fazer o melhor, vai tentar vender o seu peixe, pelo bem da sua família, pelo bem da sua carreira. Não, eu entendo tudo isso. Mas eu estou falando, é um pouco ingrato demais você se diz Fluminense, como ele se diz Fluminense, né? Ele teve uma história no Fluminense, vacilou com o Fluminense uma vez e na segunda vez que o Fluminense abre a porta para ele, depois ele vai flertar com o Flamengo. Por que ele não pediu então o Flamengo para tratar a lesão lá, né? Porque não tinha como, né? Então assim, é muito complicado essa situação. E se eu fosse Fluminense, ele deixou muito claro, né? Que ele é volátil assim. Então, meu amigo, quando acontecer de precisar Marcos Paulo, cara, não tem que abrir as portas, cara. Tem que valorizar aqueles que renovaram seus contratos com o Fluminense, aqueles que saíram bem, aqueles moleques de Xerém, que estão na Europa hoje, mas se dedicaram ao Fluminense, renovaram seus contratos. O Fluminense conseguiu ter um retorno financeiro com esses também. Então assim, é um pouco complicado. Comente aí o que você acha de toda essa história de Marcos Paulo. E agora ele está flertando com o rival, mas sinceramente, não sei se ele tem bola para jogar lá, não. Nem aqui, né? Então, ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, se você ainda não se inscreveu. Bora para as últimas notícias. Eu quero muito saber sua opinião sobre essa situação do Marcos Paulo. Ative o sininho e tricolou para todas as notificações. É assim, meu querido. Você não perde nada. Nadinha de nada, tá? E claro, muito obrigado a todos que sempre clicam no gostei para ajudar o canal Hora do Flu. E se você ainda não clicou no likezão, ó, o like está logo aí embaixo. Clique e ajude a gente aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um grande presente ter você comigo. Tamo junto. Bom, gente. Situação do Fluminense, hein? Situação do Fluminense, de fato, não é muito legal, tá? Tabela do Campeonato para você. Acabou a rodada, né? A rodada terminou. Existem alguns times com jogos a menos, né? Isso aqui, infelizmente, vai acontecer. Mas daqui a pouco está todo mundo igual. Mas a situação atual do Fluminense é que estamos aqui. Há uma posição da zona do rebaixamento, tá? Então, estamos na parte baixíssima da tabela. Junto com a gente tem Fluminense, tem o Corinthians, tem o Vasco e tem o Grêmio, né? Todos com a mesma pontuação. Mas o destaque é que o Grêmio tem dois jogos a menos, tá? Então, assim, o Grêmio talvez não entre nesse cenário só se ele perder esses dois jogos. Mas o cenário atual do Fluminense é um cenário muito preocupante. O Fluminense venceu apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, é uma situação um pouco complicada. A próxima rodada, Fluminense vai enfrentar o Atlético Goianiense. Onde o Fluminense já não veio atrás do Goianiense há quase uns quatro anos. Lembrando que já tem uns dois anos. O Fluminense não enfrentou o Atlético Goianiense quando a gente estava voando, né? Ai, Jesus. Então, tomara que o Fluminense volte a vencer agora, né? Para poder dar uma distanciada daqui, mas essa situação não é muito boa. Eu comento sempre nos vídeos e vou repetir por mais uma vez, se você me permite. É que os clubes que estão aqui nessa zona, tá? Essa zona aqui, ó. Essa zona décimo primeiro, décimo segundo, para baixo, décimo terceiro para baixo. Aqui existe um imã, tá? Onde o imã sempre puxa para cá. É que, em relação a rebaixamento, eu acho que o Fluminense teria que se esforçar muito para ser rebaixado. Eu não acredito num rebaixamento. Não pelo que o Fluminense vem atuando, tá? Porque a atuação do Fluminense é preocupante, sim. Mas pelos clubes que estão em torno e dentro desse rebaixamento, beleza? Eles ainda conseguem ser piores do que o Fluminense, tá? Então, por isso que eu acredito que a situação para rebaixamento... Eu não acho que o Fluminense vai ser rebaixado. Mas aqui não é lugar do campeão da América, né, pessoal? Pelo amor de Deus, a gente precisa voltar. Uma das grandes preocupações do Flu é essa daqui, ó. Dá uma olhada. Estou aqui no site NetFlu, que mais da metade dos gols sofridos pelo Fluminense em 2024 foi de bola aérea, tá? Então, se o Fluminense está com dificuldade de criar lá na frente, de envolver o seu adversário, de apresentar um bom futebol ofensivamente, taticamente organizado, o Fluminense hoje não consegue se organizar dentro de campo? Existe essa preocupação também da bola aérea. Olha só, pessoal, que situação. Na partida específica diante do Botafogo, Damien Soares bateu o escanteio e Bastos subiu mais que Martinelli. Mais que todo mundo, porque ninguém subiu naquela bola, não sei porquê. Cabecear no canto do Fábio foi o 31º gol sofrido pelo Fluminense na temporada, tá? E o 18º numa jogada aérea, gente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e resolver essa questão da bola aérea. É claro que o Fluminense também é um time, na sua média, de baixa estatura, algo que prejudica no combate às jogadas aéreas, mas precisa ser feito alguma coisa, tá? Isso precisa ser resolvido. Então, assim, você tem esse tipo de preocupação, você tem um Fluminense que já começa a fazer conta, né? Eu não sei se isso aqui é maneiro ou não, igual aqui. Se a gente pegar essa matéria, a gente vai ver que o Fluminense tem algumas chances. Olha só, exclusão aqui, vamos ver. Probabilidade de título, quase zero chances de título já para o Campeonato Brasileiro, tá? Isso na oitava rodada, o Fluminense já tem zero chances de título praticamente. Aí, vamos lá. Probabilidade de Libertadores, 0,6%. Então, assim, o Fluminense corre um risco muito grande de não estar na Libertadores no ano que vem, se não vencer Libertadores, tá? Aí tem aqui também, probabilidade Sul-Americana. Aí, aqui aumenta um pouco, né? 17%, mas ainda é baixo. E tem probabilidade de rebaixamento, 40%, tá? Então, assim, hoje o cenário do Fluminense é nas probabilidades, tá, pessoal? Nas probabilidades que saíram aqui, deixa eu até ver. Deixa eu ver para não falar besteira. Beleza. É isso. O site chance de gol, né? Fez esse levantamento, né? Então, atualmente, a briga do Fluminense no Campeonato Brasileiro segura na cadeira, meu amigo. É rebaixamento. É brigar para não cair, porque é a chance mais alta que a gente tem, tá? Não que, de fato, vai acontecer. Não que, de fato, vai acontecer. Mas a probabilidade, as chances mostram isso aqui. Agora, uma questão que é muito preocupante. O Campeonato Brasileiro é importante para o Fluminense passar na Libertadores no ano que vem, tá? Porque a gente pode ir para a Libertadores vencendo a Libertadores, vencendo a Copa do Brasil. Então, aqui já são duas coisas muito difíceis. Ganhar a Libertadores, a gente ficou o nosso primeiro agora. Ganhar a Copa do Brasil. Tá? Então, assim, aqui é muito difícil. Então, só vai desse jeito ou no Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está em 16º lugar. Então, a gente precisa urgentemente mudar, tá? Mudar urgentemente. E, por causa disso, eu quero trazer aqui uma possível mudança do Fernando Diniz, tá? As últimas declarações do Fernando Diniz abrem espaço para uma interpretação de reformulação, tá? E aqui não é apenas uma reformulação de peças. Não. Eu estou falando de tudo. É uma reformulação. É recalcular a rota e mudar e ir para um outro destino. Porque o caminho que o Fluminense está trilhando agora não está dando frutos, né? Bom, é isso que ele disse, ó. Os times nos estudam, diz aqui o Diniz. Mas, o que mais me preocupa hoje é a falta de condição de fazer o melhor que a gente pode. Hoje, o Botafogo jogou bem. Isso aqui foi um jogo contra o Botafogo. Está num momento bom. Jogou num campo que o favorece. Mas, a minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível. Que não está fazendo nem a média. O Fluminense não joga nem o médio. O Fluminense não consegue. Mas, que sal melhor, né? Ela vai dizer, vamos reformular de acordo com o melhor que a gente pode. Então, primeira declaração do Diniz. Nós vamos reformular. Aí, será que a gente já vai ver essa reformulação no jogo contra o Atlético-Guaniense? Será que o Diniz vai atrelar tanto mudanças de titulares como mudanças de estilo de jogo? Será que nós veremos um Fluminense diferente? Um bom Fluminense? Um Fluminense com mais gente no meio de campo? Um Fluminense um pouco mais estruturado defensivamente? Né? Bom, estamos longe de fazer aquilo que fazíamos em 2022 e 2023, diz o Diniz. Não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Em momentos de baixa, temos que melhorar. Olha só. Alguma das possibilidades são mexidas de algumas peças do time titular. Ou então, até mesmo, uma modificação no estilo de jogo e no plano tático que a equipe está acostumada a atuar. A reformulação também pode significar uma mudança de postura ou do mental dos atletas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a tendência é que mude. E é. O Diniz já está começando a sentir a água batendo. Você sabe onde. E a torcida que, outrora, apoiava ele sempre, vê um Fluminense totalmente irreconhecível. E o Diniz sem mudança. Tipo assim, o time está tudo ruim. O time está mal. E o Diniz não muda nada. Então, na cabeça, se o time está mal e ele não muda nada, nunca vai mudar. Porque se ele não muda nada, o time vai continuar dando o mesmo resultado que não está dando. Então, pensa. Se o time está dando tudo errado. Você não muda, o time vai continuar dando errado até o fim. Então, esse é um grande problema do Fernando Diniz. Mas a tendência é que a gente veja uma mudança. E eu estou pensando em que tipo de mudança é essa. Se você souber, meu amigo, comente. Estou indo nessa. Obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar aquele like top para nos ajudar. E eu agradeço de coração ter você aqui comigo. Muito obrigado, meus queridos. Você sabe, você chega até aqui no fim do vídeo. Você é importante demais para o canal do Fluminense. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.